O humorista angolano Cezal de Paulo partilhou com o público os dias terríveis que viveu quando sofreu um infarto agudo do miocárdio há dois meses no entanto, continua em repouso absoluto em suas redes sociais, o humorista se manifestou e disse o seguinte, hoje dia 22 de março de 2024, faz dois meses que sofri um infarto agudo do miocárdio, desde então tenho estado de repouso absoluto, primeiramente agradeço a Deus, Pai Todo-Poderoso, por ter me dado a oportunidade de continuar vivo e poder ver os meus filhos a crescer, amar e ser amado, agradeço a equipa médica da clínica Doncas e Filhos, pelos primeiros socorros e por ter me conduzido a tempo e horas para o complexo hospitalar de doenças cardiopulmonares, cardeal Dom Alexandre do Nascimento, onde fui operado pela equipa médica liderada por Dr. Valdano Manuel, Dr. Luzia, Dr. Adriana, Dr. Jesus, Dr. Laércio, agradeço a minha esposa, aos meus familiares, amigos e colegas, e todos os que oraram por mim, voltei para continuar a fazer humor e servir a cultura. Angolana, bem aja, Deus é maravilhoso, escreveu o humorista. Mas o que é infarto agudo do miocárdio? Também conhecido como ataque cardíaco, o íon é causado pela súbita interrupção do fluxo sanguíneo em uma das artérias do coração, as coronárias, geralmente devido à formação de um coágulo, o que leva à lesão e morte de parte do músculo cardíaco. A equipe do canal Palanca Web endereça votos de rápidas melhoras e muita saúde. Obrigada por assistir, gostou deste conteúdo? Deixe seu gostei e partilhe com mais pessoas e não te esqueças de deixar seu comentário a respeito do assunto. Muito especial, agradecer primeiro a Deus, agradecer aqui aos meus doutores, médicos do hospital. Aqui é algo, não é? Sim, senhora. Aqui estamos na UCI, onde fazem as operações. Eu, infelizmente, tive um acidente de... Um infarto agudo do miocárdio. E graças a Deus vim para aqui há tempo e hora e o pessoal aqui cuidou de mim de uma maneira muito especial. Mais uma vez, agradecer a Deus por ter posto a sua benção sobre ele para que pudessem cuidar de mim. Eu, a princípio, não acreditava que aqui em Angola pudéssemos fazer um trabalho com tanta qualidade, ainda por cima por ser um hospital público, mas foi simplesmente correu tudo bem e o melhor para mim, porque além de eu estar em recuperação, mas estar bem, ainda não paguei nenhum tristão e sou um hospital público, nem estou a acreditar, porque o que fizeram aqui, se fossem dinheiro, eu teria que vender a Buderbar. E então, de esta maneira, se fossem para cá, eu não queria muito.